E aí pessoal, agora SuzukTenisCerto.com Vomero ou Lunar Epic? Qual é melhor para você? Então vamos lá pessoal! Muita gente me pede comparativo entre modelos da mesma marca, modelos da mesma categoria Vamos começar a fazer alguns quadros, comparando principalmente os modelos populares Não vai me pedir aí nos comentários para fazer um modelo aí que ninguém busca A gente tem que falar dos modelos que são os mais vendidos de cada marca Hoje a gente vai falar aqui sobre o Vomero 12 e o Lunar Epic Low 2 São dois lançamentos da Nike aí desse ano Eu tive a infeliz escolha de comprar dois modelos da mesma cor praticamente Então vai ficar pouco destaque aí no vídeo Mas vamos lá, vai ser assim mesmo Esses dois tênis aqui eu escolhi porque são dois modelos da categoria amortecimento Então os tênis aí bem macio Amortecimento são aqueles tênis que você pode usar aí na sua rodagem Pode fazer um regenerativo ou até mesmo para quem gosta de um tênis mais macio Para fazer uma prova aí mais longa Meia maratona, maratona, ultramaratona Dá para correr com tênis da categoria amortecimento sem problema nenhum Outra dúvida bastante comum é das pessoas que estão com sobrepeso Qual tênis usar? Geralmente é mais indicado correr aí com tênis com mais amortecimento Não porque ele tem mais amortecimento que ele vai resolver algum problema aí de lesão que você tenha Mas porque as estruturas dele são maiores O acabamento emborrachado é maior As estruturas nas laterais, o material de cabedal sempre é mais reforçado Então não é porque ele tem mais amortecimento Mas pelas características do tênis Falando aqui do Vomero, o Vomero a gente já fez o unboxing aqui no canal Eu vou deixar aqui no card para você assistir Você não precisa assistir agora, você pode assistir aí depois É só procurar aí no tênis certo, você vai encontrar o Vomero Tem o Vomero 12, também a gente fez do Vomero 11 no ano passado Esse tênis aqui está entre os modelos mais vendidos da Nike Nesse ano ele foi totalmente reestilizado Novo design, tanto cabedal, entressola e solado Totalmente novo esse tênis aqui E o outro tênis que a gente vai falar é do Lunar Epic Low Fly Knit 2 Esse tênis aqui, ele teve as principais mudanças nesse ano no cabedal Entressola e solado continuaram iguais as do ano passado E é um tênis também que fez bastante sucesso aí desde o seu lançamento Esses dois tênis aqui são indicados para corredores com pisada neutra ou supinada Se você não sabe qual é o seu tipo de pisada Você pode correr com esses tênis aqui sem problema nenhum Corredores iniciantes, como eu falei já, podem correr com esse tênis aqui Não precisa ficar preocupado aí com o seu tipo de pisada Corre com esse tênis neutro aqui que vai te atender bem legal Agora uma outra questão que vai diferenciar esses tênis aqui é o Drop O Vomero está com 12mm e o Lunar Epic com 10mm A diferenciação de altura desse tênis aqui é de 19mm na frente com 31mm atrás E o Lunar Epic com 18mm por 28mm 18mm aqui na frente e 28mm atrás Ou seja, a altura de entressola do Vomero é mais alta e esse aqui é mais baixo Outro dado importante, segundo a nossa amiga Balança Esse tênis aqui, o Lunar Epic, está com 264g no tamanho 41mm E o Vomero 12, 309g no tamanho 41mm também Então o Lunar Epic chega a ser quase 50g mais leve do que o Vomero Apesar dos tênis serem da categoria amortecimento Uma grande diferença no peso entre esses dois modelos Preço gerido, R$ 599 no Vomero E R$ 699,90 no Lunar Epic Então vamos dar uma geral aqui, as principais diferenças Cabedal Flyknit, Cabedal Flyknit no Lunar Epic E Engineering Mesh no Vomero Qual é melhor, qual é pior? Não tem qual é melhor, qual é pior Vai depender aí do seu gosto O Engineering Mesh, ele é um pouquinho mais aberto aqui Só que ele tem sobreposição de tecidos Então ele até chega a ser um pouquinho mais elástico Do que o Flyknit da Nike Só que essa edição aqui, ela está bem aberta Ela está dando uma boa respirabilidade no tênis Agora outra característica bem interessante É aqui no colar, o colar do Vomero Ele tem bastante enchimento de espuma Tanto na lingueta quanto no colar O Lunar Epic, ele já tem bem menos enchimento Lingueta, ela fica presa ao restante do Cabedal É um formato estilo meia Aquela que você veste o tênis Lingueta não é solta A entressola do Lunar Epic, ela é bem flexível A gente consegue dobrar bastante o tênis Já o do Vomero, é mais rígida Um tênis um pouco mais firme com relação à flexibilidade O solado tem esses cortes a laser no Lunar Epic E já no Vomero tem aquele desenho de geometria tradicional Que a gente vê na maioria dos tênis Só que ele não tem área emborrachada também Ele tem uma composição que mistura borracha na própria espuma Então deixou o tênis um pouco mais leve do que as edições anteriores Mas tem esse tipo aqui de grip Então só uma geralzona aí pra deixar bem claro pra você Qual tênis você vai comprar Quem que é um tênis mais leve, pra usar na rodagem Com maior flexibilidade Vai de Lunar Epic Uma outra diferença que eu não mencionei É que aqui o solado é um pouco mais arredondado Então ele não é tão chapadão assim Quanto o Vomero Tênis mais leve, rodagem Dá pra você usar numa prova, numa meia, numa maratona Sem problema nenhum Agora se você quer um tênis mais estruturado, mais robusto Ele é um pouquinho mais pesado, 309 gramas Mas bem maciozão O Vomero pode ser uma opção pra você Então se você tem alguma dúvida com relação a esses dois tênis Que não ficou claro Deixem nos comentários Eu vou respondendo conforme as perguntas forem aparecendo E também me dê sugestões De outros comparativos que você gostaria que eu fizesse Pode ser da Nike, pode ser da Adidas Na Asics Pode ser qualquer marca Vamos fazer esses comparativos Eu vou dar uma olhada aí Os que forem mais frequentes Que aparecerem mais aí A gente coloca aí na nossa programação Pra fazer os comparativos na sequência E é isso Se você gostou desse vídeo Como sempre, não se esquece de deixar um joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Faça parte aí da nossa comunidade Dos fãs de tênis para corrida E lembrando que tem vídeo novo todos os dias Marca lá o sininho Pra você receber as notificações De quando for postado um vídeo novo Aí no teu smartphone Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Tchau 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 Tchau.